O Sétimo Guardião Júnior não conseguiu segurar o ciúme Eu vi, eu vi com meus olhos, ninguém me falou não Eu vi, eu vi você se jogando pra cima do guardião Pode parar antes que não tenha volta Isso é o que? Isso é uma ameaça? Esse mal também está tirando Sampaio do sério Todo mundo sabe que você tinha uma quedinha pela madame, vai? O que você acha sobre o lance desses dois, hein? Eu acho que esse romance está com os dias contados Você acha ou você quer? É o que eu vejo E Murilo tem a chance de se acertar com o pai Mas só se revelar os segredos dos guardiões Existem coisas que a razão, que a ciência Esse mundo aqui que a gente conhece não explica, não sei Como você ter virado um gato durante 20 anos Eu sei que é difícil Mas como que é difícil? São perguntas, você imagina a quantidade de perguntas que estão dentro da minha cabeça? Eu imagino Por exemplo, eu quero saber o que é que fez você virar um gato Hoje, o Sétimo Guardião O que é que fez você virar um gato? O que é que fez você virar um gato?